Alô! Alô! Vamos te matar, meu nobre! Caralho, o que que tá acontecendo, meu nobre? A gente vai pra gente vai! Porra, pra onde tu acha que a gente vai, isso idiota? Entra lá pra dentro, porra! Caralho, meu nobre! Vem, vem, piróia! Corre, mano, vou pra rir! Pega, cachorro! Caralho, meu nobre, tu é treinado, hein, parceiro! Porra, caralho! E quem é essa gatinha aí, meu nobre? Que isso, hein? Ei, isso foi extremamente machista! São nojento! Escroto! Ai, ai, tá nervosinho, vai me considerando doido! Tô zoando, meu nobre! Meu nome... É Chevy Tchenko, meu nobre! Mas pode me chamar de Tiaguinho! Eu gostei mais de Chevy Tchenko! Da onde esse nome? Eu conto pra ela, meu nobre! Ela não tá... É Chevy Tchenko! Porra, no meio da dublada! Caralho, segura! Não! Meu Deus! Caralho, mano, segurança! Sai daí, meu nobre! Sai, meu nobre! Mora cachorrada dessa parada aí, né, mano? Tchau! Tchau! Tchau!